Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana! Mili, mili, beijos! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, I, F, I, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A aulinha já vai começar! Escolinha da Gira Mili apresenta... O ABC Vamos brincar? Sim! Onde está a letra A? Essa é a letra A A de amor A de avião Onde está a letra B? Essa é a letra B B de bola B de borboleta Onde está a letra C? Essa é a letra C C de casa C de carro Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau A Gira Mili Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau A Gira Mili Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A Aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Mili Apresenta A Borboletinha Vamos brincar? Sim! Onde está a Borboletinha? Parabéns! Essa é a Borboletinha Bor-bo-le-tinha Uma Borboletinha Duas Borboletinhas Borboleta em inglês É Butterfly Mamãe e Papai Você sabia que ao postar fotos no feed Ou stories Marcando a Gira Mili O seu filho pode aparecer Nas nossas redes sociais? Diversão garantida É com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A Dona Aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili Apresenta A Dona Aranha Vamos brincar? Sim! Onde está a aranha? Parabéns! Essa é a aranha A-ra-nha Uma aranha Duas aranhas Aranha em inglês É spider Motorista 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 Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista 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 Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador 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 Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Motorista 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 Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista Motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Aulinha Aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Mili Apresenta Motorista Olha o poste Vamos brincar? Sim! Onde está o motorista? Parabéns! Esse é o motorista Mo-to-ri-sta Um motorista Dois motoristas Motorista em inglês é driver Olá, milha amigos Aqui vai uma milha dica Você sabia que devemos tomar bastante água Para nos mantermos hidratados e saudáveis? Hum! Eu adoro beber água No verão, então, eu bebo muito mais Mili, milha beijos pra você Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A, E, 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 E E, 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 E MISQUIXILI! O SOMBO NALOVA PÁ NALOVA POR KÔ NOKÔ O LAMOROLO NALOVA POR KÔ NOKÔ MUSKUXOLO! O SOMBO NALOVA PÔ NALOVA POR KÔ NOKÔ O LAMOROLO NALOVA POR KÔ NOKÔ MUSKUXOLO! Muito bem! A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta O Sapo não lava o pé Vamos brincar? Sim! Onde está o sapo? Parabéns! Esse é o sapo! Sapo! Um sapo Dois sapos Sapo em inglês é Frog Sapo Sapo Música Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião A aulinha já vai começar! Escolinha da Giramili apresenta... O Pintinho Amarelinho! Vamos brincar? Sim! Onde está o pintinho? Parabéns! Esse é o pintinho! Pintinho Um pintinho Dois pintinhos Pintinho em inglês é Chick 24 horas por dia sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida é com a Giramili Mili, Mili beijos pra você! Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din din dom Din din dom Está chovendo Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Faça a janelinha Faça a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte, cresço grande e forte Você vai ver, você vai ver Você vai ver, você vai ver Vamos brincar? Sim! Onde está o suco? Parabéns! Esse é o suco Su-co Um suco Dois sucos Suco, em inglês, é juice Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns! Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Um parabéns pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns! Parabéns! Aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta Parabéns pra você Vamos brincar? Sim! Onde está o bolo? Parabéns! Esse é o bolo Bolo Um bolo Dois bolos Bolo em inglês é cake Olá, Mili amigo! Venha conhecer a TV Gira Mili 24 horas por dia, sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Vamos juntos para a selva A Gira Mili encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Gira Mili mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué 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 Na casa da Gira Mili Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Rouge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sou hipopótamo e o tucão A Gira Mili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Uma ué, uma ué 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 Vamos juntos para a selva Gira Mili encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa escorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Gira Mili mostrar pra você Vamos lá Eu e você Uma ué 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 Aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramille apresenta... A Casa da Giramille! Vamos brincar? Sim! Onde está a Casa da Giramille? Parabéns! Essa é a Casa da Giramille! Ca-za Uma casa Duas casas Casa em inglês é house! O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tchiqui, tchiqui, tchá Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, Giramille, pra mamãe, pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte, pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, 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 que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijama colocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Tá na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta Rotina Vamos brincar? Sim! Onde está o sanduíche? Parabéns! Esse é o sanduíche Sanduíche em inglês é sandwich Mamãe e papai Assistindo Giramili Os seus filhos aprendem Sobre diferentes culturas E países Diversão garantida É com a Giramili Mili, mili, beijos pra você Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Oh, 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 oh Miam, miam, miam Meu cachorro, meu amigo, sempre alegria pro ar Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu perninho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Não me lave minha mão, au, au, au Miao, Miao, Miao 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 Amo os meus animaizinhos A Milha e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Milha e seus bichinhos A Aulinha já vai começar Escolhinha da Gira Milha apresenta Au 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 Miau 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 Vamos brincar? Sim! Onde está o cachorro? Parabéns! Esse é o cachorro Cachorro Um cachorro Dois cachorros Cachorro em inglês É dog Onde está o gato? Parabéns! Esse é o gato Gato Um gato Dois gatos Gato em inglês É cat O cachorro late O cachorro late E o gato Mia Gira Milha Gira Milha Gira Milha Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar 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 A Aulinha já vai começar Escolinha da Gira Milha Apresenta Gira Milha Cadê você? Vamos brincar? Sim! Onde está a Gira Milha? Parabéns! Essa é a Gira Milha A Gira Milha é uma girafa Gira Uma girafa Duas girafas Girafa em inglês é giraffe Você já conhece as playlists da Gira Milha no YouTube? São diversos tipos de playlists Tem as longas Excelentes pra viagens As animadas Pra festas de aniversário e mesversário Tem também as bilíngues Pra auxiliar no aprendizado do seu filho E muito mais! Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal! Diversão garantida É com a Gira Mili Mili, Mili, beijos pra você! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Mas não virou Quase, quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A aulinha já vai começar A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Mili apresenta Um, dois, três indiozinhos Um, dois, três indiozinhos Vamos brincar? Sim! Onde está o indiozinho? Parabéns! Esse é o indiozinho 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 Um indiozinho Dois indiozinhos Indio em inglês é Indian Palma, palma, palma Palma, palma Palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora, palma, palma, palma Ora, pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Aulinha já vai começar! Escolinha da Giramili apresenta Caranguejo não é peixe! Vamos brincar? Sim! Onde está o caranguejo? Parabéns! Esse é o caranguejo! Caranguejo Um caranguejo Dois caranguejos Caranguejo em inglês é crab Caranguejo é um animal e peixe é outro Olá, mili amigo! Venha conhecer a TV Giramili 24 horas por dia, sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida é com a Giramili Mili, mili, mili beijos pra você! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem a cascadura Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem a cascadura Guitarra A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, ro Ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, ro Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, ro Ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, ro Ela tem um tico-tico A Aulinha já vai começar! Escolinha da Giramili apresenta... A Baratinha! Vamos brincar? Sim! Onde está a Baratinha? Parabéns! Essa é a Baratinha! Ba-ra-ti-nhá! Uma Baratinha... Duas Baratinhas! Barata, em inglês, é Cockroach! Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado A aulinha já vai começar! Escolinha da Giramili apresenta... Pai Francisco! Vamos brincar? Sim! O que o Pai Francisco está tocando? Parabéns! Um violão! Vi-o-lão! Um violão! Dois violões! Violão em inglês é guitar! Você já conhece as playlists da Giramili no YouTube? São diversos tipos de playlists! Tem as longas, excelentes para viagens! As animadas, para festas de aniversário e mesversário! Tem também as bilingues, para auxiliar no aprendizado do seu filho! E muito mais! Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal! Diversão garantida é com a Giramili! Mili, Mili, beijos pra você! A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da Giramili que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Giramili do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da Thay que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Thay do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Tromba do fundo do mar Eu tirava o Tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramili é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da Nina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Nina do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Tuco que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Tuco do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Juba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramili é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta A canoa virou Vamos brincar? Sim! Onde está a canoa? Parabéns! Essa é a canoa Canoa Uma canoa Duas canoas Canoa em inglês é canu Giramili no safari E no safari Tinha um tucano E no safari O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado E no safari E no safari Tinha um leão Ia, 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 ó O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ó Giramili no safari Ia, ia, ó E no safari Tinha uma zedra Ia, ia, ó O tim Corria pra cá O tim Corria pra lá O tim Corria pra todo lado Ia, ia, ó Giramili no safari Ia, ia, ó E no safari Tinha um elefante Ia, ia, ó O tromba, barriga pra cá O tromba, barriga pra cá O tromba, barriga pra lá O tromba, barriga pra todo lado Ia, ia, ó Giramili no safari Ia, ia, ó E no safari Tinha um hipopótamo Ia, ia, ó O tromba, barriga pra cá A tromba, barriga pra cá A tromba, barriga pra cá A tromba, barriga pra todo lado Ia, ia, ó Giramili no safari Ia, ia, ó E no safari Tinha uma macaca Ia, ia, ó A mina pulava pra cá A mina pulava pra lá A mina pulava pra todo lado Ia, ia, ó Giramili no safari Ia, ia, ó E no safari Tinha um caranguejo Ia, ia, ó O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ó A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili apresenta Giramili no safari Vamos brincar? Sim! Onde está o leão? Parabéns! Parabéns! Esse é o leão Le-ão Um leão Dois leões Leão em inglês é Lion Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você! E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha Não se esqueça de dar o seu joinha E não vai mexer